Eu sou o papelão coração, pá O solano desse, papá E a papo de tílola da almeida na casa É nóis Névoa enxado Fechaste o filho do povo, faz me ver na tela Travaste o filho do povo, vai me ouvir na rádio Fechaste o filho do povo, faz me ver na tela Travaste o filho do povo, vai me ouvir na rádio O que eu faço o povo amar, o que eu faço o povo ador O que eu faço o povo gosta, vou eu Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu Fotas tentaram me travar, só que esqueceram de uma coisa Que eu sou o povo e o povo sou eu Em vez de me fazer em frente reconheço e bem mudei o chapéu Tira a fita, só ligar a TV e vem, tão a presa da gay Sintoniza bem a tua rádio, ouça bem tão a falar de quem Tentaram apagar a minha luz, dona Fernanda acendeu uma vela Eles me fecharam a porta, Deus é pai e me abriu a janela Pensaram que eu vou desistir, tu és complicado e por matemática Eu não captei muita coisa, também só quero viver da música Eu também só quero viver da música O que eu faço o povo amar, o que eu faço o povo ador O que eu faço o povo gosta, vou eu Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu A voz do povo é a voz de Deus Eu rompe a vossa fechadura porque aquilo aí é obra dos chinês Eu não sou animal, preguiça, não tá a mim, vem que tô a trabalhar Deu um compromisso com o povo, por isso me deixa embora passar Não tô atrapalhado com a fama Mudeca pra mim é profissão, por isso que eu faço decoração Dizem que uma mão lava a outra Obrigado contra a chinona por você me estender a tua mão Ô Fenix, a gente dá tacho, se o bocado chega pra todos Por que que não vamos dividir o pão? Se somos todos irmão, eu sou o papelão coração Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu Eu sou o povo, o povo sou eu Sou a voz do povo, o povo sou eu Meu talento vem do mato Deus Jesus guia meu espaço Quando fechas uma porta, ele abre outra Janela do outro lado Pergunta a gente da tacho Xilola da Almeida Ô no negro chato Papoito e pai pica, papoito e xa doce Papoito e engongoi Manúcia, Finex, lutadores da banda A gente um homo, o tiga tiga O Kwanza Norte, nosso mambar Agente Zelori, a Dama Vânia Mestre Tanda, ai dois tempos Mestre Chego Agente Yuri Piuê Dois anjos, meu camonho Abre uma, fecha outra Fecha outra, abre o meio Abre uma, fecha outra A porta lá de cima Que Deus mandou ele Que Deus mandou ele Obrigado.